Olá, queridos! Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo perpetuamente, transbordando em seu coração, porque a paz que excede a todo conhecimento que esteja contigo todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém! Queridos, portas abertas, quem quer? Você quer? Você precisa, né? Todos, né? Queremos, precisamos de portas abertas. Hoje vemos bastante campanhas em igreja, portas abertas, a campanha do milagre, isso e aquilo outro. E glória a Deus, tudo bem. Você quer, realmente, portas abertas? Você precisa? Pare para analisar, para pensar bem, porque depende de que para você entrar pelas portas que Deus tem para você. O que Deus tem, está escrito, é a palavra dEle. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos deixa bem claro o que Paulo diz lá. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, Deus só depende de Deus mesmo para te abençoar, para você entrar, para você obter as portas abertas. Deus só depende dEle. Deus não depende de Dilma, não depende de governo, não depende do seu pai, da sua mãe, não depende dos seus parentes, não depende dos seus familiares. Deus não depende desse mundo. Deus não depende de nada, Deus depende somente dEle. Deus não depende do seu chefe, do seu patrão, nada. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, Deus só depende dEle mesmo para te abençoar. Mas você vai, faz campanha, faz isso, faz aquilo outro, busca a Deus, está na igreja, está firme e não consegue, não alcança. Por que será? Por que? Sabe por quê? Porque você só quer buscar a Deus para você ter as portas abertas. Crente interesseiro, materialista, que não busca a Deus porque ama. Não segue a Bíblia, não segue. E muitas vezes você está fazendo isso porque é ensinado assim, foi liderado assim, por um falso líder. Infelizmente. Às vezes não é culpa sua. Abre os seus olhos, toma cuidado com seus líderes, com seus superiores aí, com seus pastores. Abre os seus olhos. Você quer buscar a Deus só para você ter as portas abertas? Só para você ser, para você ter riqueza, para você ser próspero? O que é isso? Não é assim que você tem um relacionamento com Deus. Você quer as portas abertas? Deus tem para te dar. Deus tem, isso é fato. Porque está escrito em Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus só depende dEle. Deus não depende de nada, bem claro isso, né? Porque Deus é quem criou, quem fez o mundo. Tudo está sob o controle dEle. Então, as portas estão abertas. Só que você ainda não entrou porque não está pronto, porque você está buscando Deus por interesse. Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. Não é assim. Deus não tem compromisso com o interesseiro, com o que quer fazer troca com Deus. Deus não tem aliança com barganha, com esse tipo de coisa, não. Com esse tipo de evangelho. Evangelho da prosperidade, o evangelho que te convém. Não é isso, não. Por isso que você não entra, você não alcança a porta aberta. Sua promoção, porque você só quer buscar Deus por causa disso. Porque, presta atenção, em Jeremias 29, capítulo 13, nos deixa bem claro aqui, ó. E buscar-me-eis, e me achareis. Você só vai achar Deus assim, ó. É desse jeito. E buscar-me-eis, e me achareis. Quando? Quando? Quando me buscar, diz, com todo o vosso coração. Quando você buscar Deus assim, intensamente, porque você quer conhecer Ele. Porque você quer estar próximo dEle. Porque você quer conhecer mais Ele. E não buscar Deus, usar a sua fé, pra ter as portas abertas. Pra ser próximo, pra ser rico. Pra isso e aquilo outro. Pra se promover. Pra ser um grande líder, pra ser um grande pastor, pra ter uma igreja grande. Não é assim que você alcança as coisas de Deus, as promessas dEle. A prosperidade dEle. Porque a prosperidade está em segundo lugar. Está escrito lá em Mateus 6,33. É básico, é simples. Mas muitos negligenciam isso. Esquece, deixa pra lá. O que está escrito em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso, meu amado. É simples. Não é buscar Deus por interesse, não. Por isso que você não entra na porta aberta. Deus tem pra te dar. Deus tem pra te dar. Nós já vemos que Deus só depende dEle pra te abençoar. Só que você não quer. Porque você só quer buscar Deus pra você ser próspero. Você tem uma fama totalmente errada. Deus não tem aliança contigo, não. Apreste atenção. E buscar-me e mexer-es quando me buscar-es com todo o vosso coração. Quando você tiver o Mateus 6,33 escravado, vivendo. Mateus 6,33. Você pode ficar tranquilo que as portas já estão abertas, estão preparadas. Você já alcançou, você já está passando por elas. Já está vivendo as portas abertas de Deus. Mas enquanto você não colocar Mateus 6,33 em primeiro lugar. Que é buscar Deus em primeiro lugar. Você não vai ter. Porque o grande mandamento de Deus é esse aqui. Olha o grande mandamento. O que é? Buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça. Correto? Agora em Mateus 22,37. Nos explica algo que não é novidade. Não é novidade. Mas é esquecido. É negligenciado. É distorcido. E não é pregado. É por isso que você busca Deus. Com outros interesses. Está totalmente cego. Foi ensinado errado. Por um falso líder. Apreste atenção. O grande mandamento. O que é? Não é novidade não. Presta atenção. Mateus 22,37. O grande mandamento. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não buscar Deus por interesse para você alcançar portas abertas. Não é isso que está falando não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. E de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Está ok? É isso. É isso aí. É desse jeito. As portas abertas. Deus tem para te dar. Deus tem. Já está preparado. Você já sabe que está. Deus tem para te dar. Deus depende somente de Deus para te dar. As portas estão preparadas. Só que você não ama a Deus de verdade. Porque se você amasse a Deus de verdade. Você buscaria Ele. Porque quer estar próximo dEle. Não por interesse. Porque se você ama a Deus verdadeiramente. Ele tem as portas abertas para os que o amam de verdade. Mas como é que você pode falar isso? Está escrito. Primeiro Coríntios capítulo 2 versículo 9. Mas como está escrito. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei. Presta atenção. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É simples. É claro. Não tem dúvida. Não tem nada aí. Só que você só quer buscar Deus. Para você ter. Para você ser. Quer usar o evangelho da conveniência. O evangelho da teologia. Teologia da prosperidade. Porque você tem que ser próximo. Você tem que ter. Você tem que ser rico. Você tem que isso e aquilo outro. Ei. Isso aí é consequência. Ei. Presta atenção. É consequência. Isso depende dEle para te abençoar. As portas estão abertas. Só que você não está pronto para entrar. Porque se você estivesse pronto para entrar. Você já teria alcançado. Estaria desfrutando. Não estaria indo e precisando aí. Campanha. Portas abertas. Isso e aquilo outro. Não é errado fazer não. Não estou questionando isso. Não estou falando nada disso. Só que você não alcança. Não alcançou. Porque o teu coração. Não está com Deus em primeiro lugar. Está apenas em ter. As coisas que Deus pode te dar. Você só quer a bênção de Deus. Você não quer o abençoador. É isso. Você não cumpre com alegria os mandamentos e os preceitos dEle. Porque se você tiver. Seguir. Mateus 6.33. Quer buscar em primeiro. O reino de Deus e a sua justiça. É simples. Fica até chato ficar repetindo. Mateus 6.33. Mas é simples. É só você viver isso. Porque em Provérbios 28. Versículo 20. O homem fiel. Nos diz. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer. Não passará sem castigo. Vamos mudar. Muda. Coloca o teu coração em Deus em primeiro lugar. Não em coisas materiais. Para de ser interesseiro. Buscar Deus só para você querer ser próspero. Para os outros querem ver. Para as pessoas verem que você é próspero. Isso aqui do outro. Isso é consequência. O que vale o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí? O mais importante é a sua salvação. Então busca a Deus por amor. Não por interesse. Porque as portas abertas. Deus tem. Deus só depende dele para te abençoar. Mude. A minha oração. É que Deus converta. E liberte teu coração. Abre o teu entendimento. Para você buscar ele com o maior. Amor. Com a maior força de sua vida. De todo o seu entendimento. De toda a sua alma. Para que você busque a Deus em primeiro lugar. Para que você viva para Deus. Porque como consequência. Você será próspero. A minha oração é que Deus. Coloque firme você. Nos caminhos dele. Em nome de Jesus.